Fala aí, beleza? Nos últimos vídeos a gente falou sobre o funil de venda, conversei com você sobre as etapas do consumo, mostrei como é uma landing page, falei também do funil de venda de maneira mais simplificada, passando pelos diferentes tipos de pre-cell, já falei sobre cópias, já falei sobre gatilhos, e nesse vídeo eu vou falar sobre automação, sobre os robôs. Será que os robôs vão dominar o mundo? Cada vez mais a automação está evoluindo, e cada vez mais a gente está tendo ferramentas e estratégias mais inovadoras de automação. E o que é uma automação? Imagina que você trabalhou o dia inteiro, você trabalhou o dia inteiro, acordou cedo, trabalhou, trabalhou, chegou em casa cansado e foi dormir. Imagina que você precisa acordar às 4 horas da manhã para atender um cliente ou atender um lead só para tirar alguma dúvida ou até mesmo para fazer a venda. Você consegue imaginar isso? Parece meio absurdo, né? Então, esse é o grande papel da automação. A automação consegue fazer atendimentos, consegue fazer vendas 24 horas por dia. Não necessariamente que você precisa estar acordado para estar fazendo vendas. E o grande lance da automação é que ela consegue atender milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a automação consegue escalar um atendimento, seja um atendimento para tirar dúvidas bobas de tipo, nossa, será que esse produto é bom mesmo? Ou para fazer uma venda de fato. E a automação, cada vez mais evoluindo, a gente tem diferentes tipos de estratégias. Hoje nós temos automação, por exemplo, de e-mail, de SMS, de ligação, de Messenger do Facebook, automação de WhatsApp, enfim. Cada vez mais a comunicação está evoluindo junto com a automação. Beleza? Ainda que nesse módulo a gente vai ter algo mais específico para você entender de automação, exemplificando cada uma dessas estratégias. Mas, só para você entender esse conceito, a automação funciona com um atendimento automático para o lead, para o cliente, de forma escalável e 24 horas por dia. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!